Oi amigos, tudo bem? Hoje estão vendo aqui essa plantação grande de nabo, nós vamos transformar tudo isso aqui em plantação de batata. Hoje vai vir o José Carlos aqui, ele vai arar essa parte todinha para nós e nós vamos fazer a plantação de batata. Então fica comigo neste vídeo e se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal e dê seu like. Bora Trabalhar um pouquinho aqui da plantação de nabos, antes de ser, antes da gente passar máquina né, para poder arar tudo isso e a gente plantar batata. Aproveitando aqui também, vocês já vão vendo aqui nosso quintal, que nosso amigo aqui também, o Simão aqui de casé que já está arrumando a entrada da casa, para melhorar, que é o maquinário dele. Gente, e essa noite fez tanto frio, olha, geou. Olha como é que ficou o carro. Olha aí pessoal, nossa plantação de nabo, vou mostrar para vocês aqui como está, que agora já está na hora da gente tirar tudo isso e transformar no local que nós vamos plantar batatas. Olha aí pessoal, vou mostrar aqui, todo esse local aqui vai ser arado, para a gente plantar nossas batatas. Olha aí pessoal, aqui as nossas batatas né, que eu deixei para criar aqui os brotinhos, os grelos que eles falam. Agora a gente vai, agora nós vamos cortar elas para poder plantar. Olha, mais aqui, oi pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós vamos plantar batatas, aonde, onde estava plantado os nablos. E aqui temos dois, temos duas qualidades de batata, é, depois vou mostrar para vocês o nome delas. E a Dona Maria do Céu, minha vizinha, é irmã da dos anjos, ela vai vir aqui me ensinar a forma correta da gente cortar todas essas batatas, para poder plantar. E o amigo José Carlos, aqui de Cazegas, ele tem um trator né, ele vai arar toda a parte para mim, onde nós vamos plantar essas batatas. Então vai acompanhando gente aí, um pouquinho do nosso dia a dia aqui em Portugal. Para quem gosta de plantar, é uma técnica bem legal aqui dos portugueses, que eu vou aprender hoje. Então vamos trabalhar. Aqui são as batatas, e a gente só pode plantar elas, quando começa a sair aqui, esses brotinhos aí. Tem duas qualidades de batata. Tudo já com brotinho. Eu comprei essas duas marcas aqui, a Esputa, e a Demarque. E vou usar esse adubo aqui. Olha aí, o local já está preparado já para a gente cortar as batatas, as duas qualidades, e depois a gente plantar. Olha, estou aqui com a dona Maria do céu, e ela, foi ela que me vendeu a casa aqui gente, você lembra dela me ajudando a colher batata, agora ela vai me ensinar como é que eu planto. Como é que as plantas. Ela me deu as batatas, agora eu tenho que aprender para plantar também. Então mostra ai dona Maria, como é que é o segredinho. Isto é corta-se assim, um olhinho. Vem. Cada brotinho desse, vai e corta nos olhinhos. Olha, é um olho. Estas são novas, tem que cortar um olho só. Vem. Olha, olha. Aqui está três. Uma batata deu três mudas. Vem. Sim. Sim. E cada um desses vai ser uma muda. Daqui é para uma batata. Ih gente. Olha. Esta comer assim, fica assim. Não, não esquece de comprar tanta batata. Agora é uma batata. Quantas sacas comprei? Eu comprei uma de vinte e cinco e uma de dez. Uma de vinte e cinco? É. E uma de dez quilos. Uma de dez. É aquela. E aquela é igual. Ah não, acho que ela é igual. Essas duas aqui são iguais, são vermelhas. Olha. Mostra a técnica aqui. Ela já me ensinou, agora eu vou cortar também. Vocês vão ver a gente trabalhando. É assim. E eu aqui aprendendo com mais, mais uma vez. Olha aqui. O pessoal quer ver a senhora também. Pronto. Olha aí gente. Agora mais uma coisa que a gente aprendeu. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Já botei também. Vou mostrar para vocês aqui. A minha outra vizinha. A dos anjos. E ela está lá ó. Vou mostrar para vocês. Ela está lá arrancando o restinho dos nabos para olhar para as galinhas. Antes de arar tudo isso. Tá bom? Pronto. Agora eu vou trabalhar aqui com a dona Maria. Já vei como é que é? Já vi? Agora já vi. Mas senta pessoal, não doer as costas. Não. Estou mais tranquila. Estou melhor assim. É? Aí então tá bom. Alguma, olha. Alguma que se encontrar assim. Aí joga fora. Deu para fora. Ah, então tá bom. Pode jogar no chão, pode jogar. Olha, detas para aqui para não andar aqui a água. Então tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai ficar aqui bingva! Tchau! Tchau, 교ira. Tchau, 교ira. Tchau,獲 queioh. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, ó, já cortei dois baldinhos, Dona Maria também, e agora vou cortar essas outras. E aí E aí E aí E aí O cachorrinho do meu amigo está lá tomando um contor do carro, olha o meu mundo dele cuidando do carro Agora o Zecar está aqui, vai arar, vai roçar todo isso aqui e o trator grande estragou, isso vamos fazer com o tratorista Ele vai roçar e depois arar Ele está acabando de roçar tudo, agora vai poder arar todinho Olha como está ficando Hoje o dia está aqui, só trabalho para plantar batatas A plantação de cebolas, estão muito bonitas Estou aqui do lado, aqui antes nós vamos arar tudo e vamos plantar batatas Vamos começar a plantar batatas de lá para cá, o resto eu planto feijão Vai ficar assim Esse é o espaço Mostrando como está e como vai ficar Agora o Zecar vai arar aqui, todo esse espaço Tudo não, até a metade, para a gente poder plantar as batatas Mas depois fica na outra hora o resto Olha aí, mais um dia de trabalho Aqui no Brasil Aqui na nossa casa em Portugal Onde era a plantação de nabo, vai virar a plantação de batatas A Maria está aqui conferindo o trabalho Está me ensinando A Maria está me ensinando aqui como é que eu vou plantar batatas E aí vai conferir, o Zecar está aqui para nos ajudar Enquanto o menino vai arando lá O lugar que nós vamos plantar batatas Olha que lindo aí A Serra da Estrela, o Cazegas Olha que linda Tudo branquinho Ó, está terminando aqui o diará Estou todo triturado aqui, gente, o espaço, ó Agora vamos fazer as valetas Colocar o adubo E samear as batatas João e seus mundos e a vida rural Olha aí, pessoal Agora o José Carlos chegou Ele vai passar agora o traturito fazendo as valetas Para a gente poder colocar o adubo E em seguida ir plantando as batatas E a Dona Maria do Céu vai estar aqui nos orientando, né Para que eu faça bonitinho Faça certinho que nem as portuguesas Vamos, vai nos observando aí Ó, já foi adubado Passa as valetinhas E ó E aqui as batatas Vamos valer AAM 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 COOLIS Mejamos Alvaro Oeste 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 E aí Aoder Vamos lá, vamos lá. Terminou aqui, olha Nossa plantação de batatas, agora é só esperar crescer Hoje é 6 de março, vamos ver quanto tempo vai demorar para fazermos a colheita aqui das nossas batatas Olha aí gente, terminamos aqui Estou agora, atribanhetadinho, atribanhetadinho para não estragar Olha aí gente, terminamos aqui, Dona Maria do Céu que me ensinou aqui como que planta Venham me ensinar aqui como é que faz correto a plantação de batata Já terminou, agora eu vou mostrar para vocês Olha aí pessoal, até que enfim terminamos aqui a nossa plantação de batata Dona Maria do Céu que me ensinou E o rapaz aqui de casera, José Carlos que fez a rua aqui tudo para nós Muito obrigada a todos vocês que têm acompanhado a gente aqui em mais uma vida na roça Aqui em Portugal, se gostou do vídeo se inscreva e dê seu like Muito obrigada, todos com Deus e até o próximo vídeo Beijinho, tchau tchau